E agora vamos ao tour pelo planner da Mercy, que você me faz tão bem. Eu sou Karinka Carvalho, consultora em organização, e eu vou mostrar o planner aqui da Mercy, papelaria fina, para vocês. Todas as informações. Ele é muito fofo, olha que lindo. Tem espiral e ele tem tipo essa capa imantada, né, que você consegue abrir para poder ver aí o planner. Ele tem esse bolsinho na frente e atrás também, onde você pode colocar papeizinhos, colocar alguma coisa. Depois vem essa cartela linda de adesivos, muito fofa, eu amei. Tem os meses aí também, porque as abas, né, você consegue colocar, ele vem em espiral. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, planner permanente, pertence a, você consegue completar. E tem as abinhas aí para você colocar os meses que vêm nos adesivos para você personalizar, porque ele não é datado. Então, isso também é super importante aí para você começar a sua organização. Depois você vê, eles são todos em cores pastéis, então aí tem os dados pessoais que você pode completar. Tem aí as datas e eventos permanentes, eu gosto bastante disso, para colocar os aniversários, ó, eventos importantes. Coloco os aniversários, eventos que realmente já estejam acontecendo. Metas do ano, eu acho super legal. Ó, divididinha aí, você pode colocar por metas específicas da Roda da Vida, né. É uma sugestão aí para vocês organizarem suas metas do ano em cada área da vida. Depois vem as suas listas, muito fofo também, você pode colocar listas do que você quer comprar, do que você quer ler, do que você quer assistir. Tem ali o controle de senhas. E aqui tem uma lista de livros, então você pode fazer avaliação, colocar o título e avaliar como você quer. Filmes e séries também dá para ver. Isso tudo a gente traz do bullet journal para o planner e fica super legal para você poder ter esse hábito de leitura, de marcar o que você está vendo, né. Aqui nós temos o ano em pixels, que é muito legal também para você avaliar como é que está o seu humor, como é que estão as coisas. Você pode ir pintando cada um de uma cor, conforme o seu humor no dia, conforme as suas atividades. Logins e senhas, que você pode colocar ali na lateral. E depois a minha saúde, essa área é muito legal porque você coloca as suas consultas, exames, né. Marca tudo direitinho aí e deixa tudo organizado o que você vai fazer. Tem essa capa linda, né, que você colocou lá. E aí começa o que você tem que fazer no mês. E depois o controle financeiro daquele mês, né. O que você tem para pagar, as entradas e saídas, as despesas fixas. Você consegue organizar aí o balanço do mês. Você consegue organizar toda a sua vida financeira usando o planner aí. Planejamento da rotina. De repente você coloca aí um cronograma do que você tem para fazer. Atividade física, estudos. Dá para usar bem essa parte. Vem aí a visão mensal, que é uma visão que eu gosto bastante para compromissos, né. Marco bastante compromissos nessa visão. E depois vem a visão semanal, onde eu costumo organizar as tarefas, né. Então ali tem as três prioridades do dia. Você consegue aí dividir. Tem o controle de hábitos também para você organizar. E aí, segunda, terça, quarta. Você consegue escrever o que você tem para fazer. Sempre sábado e domingo menorzinho. Mas você consegue aí organizar suas tarefas durante a semana. Então eu gosto de usar a visão mensal para os compromissos e a visão semanal para as tarefas. Isso ajuda bastante. E no final a gente tem as inspirações do mês. Então aquilo que foi bom, fazer uma avaliação, é bem legal aí. O que deu certo, o que não deu. Depois começa um novo mês também com as mesmas coisas, né. E isso até o final, com as capinhas lindas. Olha essa capinha de poá que fofa. Eu amei. E finaliza aí o Planner da Mercy, né. Com o balanço do mês. E eu adorei. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei. Compartilha com as amigas. E se inscreve aqui no canal. Você me faz tão bem. Planner da Mercy. Eu amei. Amei.